Eu senti o bolso amado do perfundo aí Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vem, 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 vem Todo mundo é assim como me morreu Vem, não é que é Eu quero ouvir Vem, que o tec não brega assim É nozinho Vem, vem, vem Hoje de manhã quando acordei Senti a falta sua ao meu lado sobre o coube Uh, 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 uh Que? Uh, uh, uh E esperei sentado a noite toda Porque tem cachimás todo dia com esse falso amor Uh, uh, uh E o gosto amado O gosto amado do perfundo aí E quando eu vejo só das passas eu já não sei de mim Onde quer que eu vou Uh, uh, uh Eu vou pra parelha A gente ensina a dançar com a margem E se o fundo eu quero ouvir Já não aguenta essa noite Uh, uh, uh Seu era que eu pego a te levei Mulher que te trocai nas galas desse mundo sem tudo Uh, uh, uh O quê? Uh, uh E você dançando com o DJ Naquela que funcionava que era cheia de computador Uh, uh Uh, uh Eu te rico que acabou Chegando em casa te arranco o couro com um pedaço de bumbum Diz que tu não me trai Já não aguento mais E eu te digo Só que nem essa vergonha vai tomar no fundo Eu sei que você vai Uh, uh Uh, uh Uh, uh Eu te rico que acabou Chegando em casa te arranco o couro com um pedaço de bumbum Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.